Olá, seja bem-vindo! Capítulo número 14 de Produção e Performance, comigo, Francisco Velázquez. Hoje vou mostrar para vocês um pacote de plugins muito poderoso para quem quer levar a sério a parte de mix e master. Eu vou mostrar para vocês a Plugin Allianz. Bom, eu vou mostrar hoje para vocês uma marca que eu acho que é muito legal no sentido de como é que eles planteam a funcionalidade dos plugins. Eu estou falando da Plugin Allianz. Para quem não sabe, a Plugin Allianz é uma marca americana que faz plugins de mix e master, que são bem diferentes do que a gente vê no mercado normalmente, porque eles trabalham o conceito de mid-side de uma forma muito mais evoluída. Para quem não sabe, vamos ver um pouco aqui os produtos. Eles são todos os produtos da marca. Eles têm desde dinâmica, equalizadores, processadores de guitarra, processadores de tom e utilidades. Enfim, vários tipos de coisas que são super importantes ter dentro de um estúdio que seja profissional. E, como eu disse, eles trabalham o que seria aqui nos plugins de dinâmicas. A gente vai ver alguns plugins que eu acho que são muito importantes na hora de processar os sinais no mix e master. Eles trabalham o conceito de mid-side de uma forma muito evoluída, como eu disse. Eles têm equalizadores dinâmicos, que para quem não sabe, são equalizadores que aplicam, digamos, uma espécie de site interno sobre uma banda determinada. Eles têm, que seria essa aqui, eles têm equalizadores que trabalham de forma mid-side também, com diferentes, digamos, configurações na banda mid e na banda side. Mas, beleza, o que é isso do mid-side? Para quem não sabe, o sinal normalmente pode ser um sinal mono ou um sinal estéreo, que são os conceitos com que a gente está um pouco mais relacionado. Mas o tratamento mid-side do sinal também é um tratamento mono e estéreo, só que ele entende, digamos, essa distribuição de mono e estéreo de outra forma. O que seria mid e o que seria side? Entendemos entender um sinal que vai para o centro e para os lados, certo? Isso seria mono e estéreo. O conceito de mid é exatamente o conceito que fica no meio, o que seria a suma do que seria esquerdo e direito. E o que seria a resta do que? Do que esquerdo e direito seria a parte que fica por fora, o que seria o side. Então, os processos de mid-side, eu acho que são um pouco mais, digamos, na hora de tratar o componente estéreo, são um pouco mais fieles, são um pouco mais avançados. Então, essa marca, a PluginAlliance, ele trabalha muito bem esse conceito em todos ou quase todos os plugins que eles desenham. Por exemplo, compressores, limitadores, saturadores, todos trazem o conceito de mid-side já incorporado dentro desse plugin. Então, eu vou mostrar para vocês alguns da marca que eu uso e que eu gosto bastante. Esse primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês é um plugin chamado Vértigo. O que é esse Vértigo? Esse Vértigo é, digamos, uma espécie de saturador, uma espécie de harmônico, ele trabalha, digamos, ele aplica o que seria um pouco de saturação dentro do primeiro harmônico, que seria fundamental, o segundo harmônico e o terceiro harmônico. É uma forma super legal de trabalhar a saturação interna de um sinal. Então, como a gente vê aqui, é um plugin bem, digamos, simples, e eu posso distribuir essa saturação no segundo harmônico, no terceiro harmônico, e tem uma espécie de mixer aqui para, digamos, potenciar o um ou o outro, o segundo harmônico ou o terceiro harmônico. E, como eu disse antes, eles trazem aqui o conceito de mid-side left-right, que left-right seria, digamos, mono e estéreo, que a gente está mais acostumado. Vamos dar um play aqui nesse sinal, que eu tenho aqui, vou mutar esse baixo aqui por enquanto. E uma das coisas importantes que a gente sempre procura é dar esse quente, né, no sinal, né, sobretudo de bateras, né, a gente quer que as nossas bateras vá, sobretudo, bem para cima e bem para frente, né. Só que, às vezes, a gente não tem muita capacidade de trabalhar isso no panorama mid-side. Então, esse plugin, por exemplo, trabalha nesse sentido. Eu posso, agora, por exemplo, eu estou trabalhando no mid, agora estou trabalhando no side, e como vocês veem, o sinal é completamente diferente, né. Eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona isso aqui. Aqui eu tenho a capacidade de trabalhar esquerdo e direito, mid, que seria a parte que fica no meio, e side, sim. Aqui eu estou aplicando distorção no segundo harmônico, e aqui eu estou aplicando distorção no terceiro harmônico. Como vocês veem, são plugins de máxima qualidade, né, ele aplica uma saturação super limpa, não dá clipe, então é um plugin super legal. Esse plugin seria para saturar o sinal do segundo e do terceiro harmônico. Um plugin que eu acho incrível, chama Vertigo. Beleza, vamos ver mais um. Esse aqui é um plugin que eu acho que não existe no mercado uma coisa parecida com isso. Esse aqui é um saturador. Esse aqui é um saturador, que se chama VX Saturator V2. Como eu disse antes, saturador, normalmente, os plugins que existem no mercado para saturar um sinal, saturar, é aumentar um pouco, digamos, tudo que seriam os transientes e a energia que tem um pouco por trás desse sinal de áudio, levar um pouco ela para frente, né. Então, normalmente, os plugins que estão no mercado para saturar, são plugins que não disponem de tratamento mid-side, né. Então, acaba que eu saturo tudo e levo tudo, digamos, para o mono ou para o estéreo. Aqui, é outro plugin que mostra a dependência da plugin Alliance na hora de tratar sinais no comportamento mid-side. Esse plugin tem diferenciado o que seria a parte mid, aqui no lado esquerdo, e a parte side, no lado direito. Então, eu posso saturar com um índice de ganho e de saturação na parte mid, e, aliás, ele coloca, digamos, a diferença entre mid-high e mid-low, a parte baixa e a parte alta do espectro desse sinal, tanto na parte mid como na parte side, né. Então, eu tenho um controle total sobre o que eu estou fazendo. Eu posso aplicar, por exemplo, nesse sinal, eu posso aplicar mais distorção na parte mid, e, na hora que eu estou tocando algum parâmetro dele, ele me isola do que eu estou fazendo, para que eu saiba sempre o que eu estou aplicando e sobre que banda que eu estou atuando, para eu saber depois como é que vai ficar exatamente esse parâmetro que eu estou tocando. Assim, eu vou ter sempre super claro como eu, que eu estou aplicando, por exemplo, aqui eu estou aplicando sobre a parte mid, alta, e estou aplicando 5 de distorção sobre a parte alta, aqui eu estou aplicando 7, aqui eu estou aplicando o que seria o valor global, que seria o master xl, que seria como uma espécie de, o componente de saturação global, que vai para todo o plugin, né. Aqui, eu estaria trabalhando a parte side, na hora que eu quiser colocar um pouco de distorção aqui, ele vai me isolar de novo, para que vocês vejam o que seria a parte side, né. A parte side seria esse componente daí, o componente que vai ficar mais nos lados. E esse daqui, que é o componente que vai ficar mais nos lados. Então, é um outro plugin que tem um desempenho mid-side super evoluído. Essa marca oferece outros plugins que eu acho que são super interessantes, que vocês deveriam explorar, como por exemplo, esse aqui, que é um limitador com uma capacidade também mid-side, como vocês veem aqui, tem o mid-low, mid-high, o side e o master, que seria um limitador, só que também trabalha esse aspecto mid-side, que é importantíssimo na hora de entregar o produto final com uma boa especialidade e colocar tudo no espaço, né. Eles têm outros, como por exemplo, a série de Millennia, que saiu agora, que são um equalizador tonal, né, que aparece aqui, que também, como vocês veem, tem a capacidade mid-side aqui. E o compressor dele é um compressor opto, que também é um dos últimos da marca, que consiste em um compressor, digamos, estéreo e que trabalha no estéreo ou no mid-side. Ok? Então, eu acho que se você está precisando de ferramentas que trabalhem esse tipo de componente e não sabia muito bem aonde procurar, dê uma olhada aqui na página da marca. A marca é PluginAlliance e acho que você vai encontrar bastantes ferramentas para tratamento mid-side no sentido de mix, master, saturação, distorção e tudo mais. Ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu estou disponível para vocês no e-mail que aparece na tela. Até a próxima. Beijos e abraços. Beijos e abraços.